Paula Francinete, A.S.E.B.A. Olá, meus amores! Voltei, graças a Deus, mais pedidos do canal, que é inaudível. Tem vários aqui curtinhos no canal, mas vocês me pediram muito um inaudível de uma hora. Aqueles pra você colocar lá, colocar o fone de ouvido e deixar rolar e apagar. E deixar ele rolando bem gostoso. Então, o de hoje é esse inaudível que vocês tanto pediram. Espero demais que vocês gostem. Comenta aqui, deixa nos comentários a nossa palavra-chave. A.S.E.B.R. Inaudível. Pra quem não sabe o que é inaudível, e quando tudo que eu vou falar, você não vai entender nada. Nada, 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 nada. E vai te fazer relaxar e dormir gostoso. Então, vamos lá. Além do inaudível, vai ter muito. Toque na tela. Pra te dar soninho. 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 Inaudível de hoje, eu vou contar como foi o meu Natal. E o ano novo meu e da minha família. Tá bom? Aconteceu bastante coisa, eu fiquei todói. Eu vou contar aí. Já me deixa aqui nos comentários se você entender alguma coisa do que eu falei no inaudível. Tá bom? Então, eu vou contar aqui. Tá bom? Exatamente. O dedinho Eu vou começar por uma película Eu vou começar pra ficar Eu vou começar por aqui Eu vou começar por aqui Eu vou começar por aqui Eu vou passar o olho O olho Sonia! 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 Ele só olha o coração Nossa, que você quer puxar um coração Eu não aprendi a ser uma hora Eu não aprendi a ser uma hora Eu não aprendi a ser um Muito 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 triste, né? Não vai nadar, não vai na festa Eu tô muito lento Imagina a meninação Um pouco complicado pra gente ficar muito triste Eu não vou querer numa outra Mas era um mais fã de controle Nosso Natal Por isso que a gente nasceu mal Ficou ruim, mas a gente ficou muito animado Por isso a gente não foi pra você só Eu queria que a gente passasse tudo Esse ano a gente assistiu Passou mais lá, a gente fez com o país De casa mesmo E ficou rio no prêmio E o ex-credito Sim, desviado Muito horrível, muito horrível Mas eu compro o trigo Mas assim, a gente tem que ver Por isso que eu quero muito obrigado Por ter vindo meus comentários Eu sou o meu amigo Obrigado por um dos conceptos Eu vou fazer assim, eles agora Agora eu vou fazer assim Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim Porque logo Gente já tem o segredo de baby Então até eu tiramos os som Tipos de um pão que eu vou fazer Porque tem muito mal Agora eu acho que estão fechando Agora eu estou fechando Estou fechando E aqui eu estou fechando vamos lá nossa tipo de bruxa 対asp vaiirar vai 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 E ampla a boca. Então, eu não volto até agora, depois eu vi alguém aqui que eu não volto até agora. Aí eu não volto até agora, toquei muito amor de amor até agora. Aí eu volto até agora e adiante para te dar uma guarda de nevera. E aí eu li o do outro dia e eu já sei o que a Gabi é que chegou aqui que eu não volto até agora. E aí, eu voltei com a Gabi e já começava a arrumar pra linha de febre e aí foi aquela agonia. Tem, tem um coro de sofrimento, porque eu tô fazendo aqui em agosto que eu tava morrendo, Com pesona E eu Eu fui a primeira A primeira a ficar doente A gente vai sair enquanto eu não come Gente, o que acontece Eu sei que naquela moleza é tudo Mas a manteiga eu não tô linda Fiquei fazendo comida Todos os pratos, não sei porque a briga tá variada É porque a briga tá variada Então eu não vou deixar dar nada Eu fiquei queimando e férbido Eu soube de reverência Corre, corre, corre As comidas pra você ter que preparar tudo Mas graças a Deus o resto conseguiu me ajudar também Ele vai fazer alguma coisa Eu vou fazer uma roda aí Graças a Deus quando foi Acho que a pessoa não tá aí Aí eu decorei Coloquei essas luzinhas aqui Pra ficar no primeiro Porque a gente nem a Harvard tinha mandado Aí a gente Pegou depois E aí Como eu acho que Em um momento En um momento De ver É muito importante Mas é muito importante Eu acho que Mal E aí comecei Um brilho. Soninho Soninho Tinho 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 meu coração, ele só me eu. Ah, se você quiser um comentário, se eu fizer um pouco mais uma pergunta sobre esse vídeo, eu vou adorar. Eu falei, o que aconteceu? E ali eu estava com segredo, o meu edifício, a minha plateia, o meu edifício, a minha plateia, a minha plateia, a minha plateia, o meu barco, a minha plateia, 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 eu pensei que eu não sei, Foi exatamente assim E foi muito, muito, muito legal A gente curtiu muito a vida Nossa, a gente foi durante os anos da manhã E aí, eu sou muito gostei O prédio tava doce muito e a gente desistiu Nossa! O prédio tava bem, graças a Deus Eu sempre lembro, obrigado E aí, a mesma coisa, foi no ano 9 Do ano 9 Tô ansiado com alguém de um ano E foi pro médico, esse exame E aí, a gente resolveu mais horas Depois de passar em casa, também tava chovendo Muito de vocês, tá chovendo Mas esse aqui tá chovendo muito, 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 muito E agora, eu vou perguntar Essa é uma vez, mas foi a mesma coisa A gente fez a ceia, depois a ceia A gente brincou, fez um amigo Não, um amigo saiu, que ele matasse Não sei o que foi a ideia Tipo assim, não sei o que foi a ideia Tipo assim, não sei o que foi a ideia Tipo assim, não sei o que foi a ideia Tipo assim, não sei o que foi a ideia Então a gente não fica desanimado Eu vou fazer o que foi a ideia Eu vou fazer o que foi a ideia De uma bruna, tá? Muito legal, muito legal Por exemplo, eu vou fazer o que foi a ideia Vai fazer isso Eu vou fazer o que foi a ideia Eu vou fazer o que é Eu vou fazer o que é Ela musicou a usar Eu acho que ela está grassa Eu amo um publico que esse cara vem na gente Essa é a sontia S走吧 S bullying S bullying um bicicleta amor, gluh, gluh, gluh é ali sonho é só ver que isso é errante é ali nenhum – commandments eu volto aqui no trabalhista ou porque vai alemão eu tenho uma olhada que não pode haver oh você escbrigou com toda a 간cobol que nuovo pani eu não vouatellar Bom, tudo bem, lembra que vamos escalar, né, mas agora tem que vergonhação Só não me entendo, mas não veremos umas 5 segundos amanhã E por que temos que ir assim, eu acho que você até tem conta É mesmo assim que vamos escalariação, a mulher que chegou a escalaram por dividir Não é problema, não é problema, não é problema, não é problema E você não me diga nada É problema, não é problema, não é problema Eu quero que estamos comprando, não é problema, eu quero que vocês se inscreveram Agora a gente não faz o vídeo, eu quero que vocês que houem em nós E vamos escalar um vídeo super atropeitoso E é muito legal, é muito legal, porque vissas e droga É melhor estar com a sua maneira de fazer esse vídeo E eu faço um vídeo fresquinho, eu quero que vocês estão se suivre E eu tenho um vídeo fresquinho, isso aí eu vou fazer vocês Eu quero que vocês que você gostam de fazer, muito mais legal E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, muito bom, é bom? Eu quero que vocês gostam, eu estou muito bom, é bom? Eu obrigado até? E eu adorando a mint 101 E eu refei muito, Sônia Os sicko E eu não precisava comprar Eu queria dizer, eu quis Excuse, mas vão sentir que eu consigo fazer para que você a gente� .... eu mori com que eu chego eu te abroffino que eu consigo fazer aqui mas não vou te amb скоро ok?! COMill clique pra que ele consiga e eu vença ao meu�� aqui tá ligado com ele e eu comi Como você vai fazer esse tipo de boas que você vai fazer esse tipo de boas que você vai fazer Isso tem certeza, não tem certeza Eu lhe esqueci dele a ele não é um porquê que eu sou uma coisa que você escuta Ou não, posso estar muito sobre isso É o que você vai aprender a ser uma pessoa que está muito mais sobre isso Ele acha que eu conheço uma pessoa que não pode ter a sua roupa Não, não pode ter a você Abre-se aqui Olha isso aí Ele vai precisar de um tipo de boas que você é Tipo de boas que você está agredindo Não, não, não. Sonia... Ai... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... É feliz, Sonia... Porque eu sei que eu vou chegar um... Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo... Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo... Eu tô muito, muito, muito triste, né? Eu não vou enganar a câmera não, eu estou tudo, muito, 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 muito... Mas, foi a realização um pouco, obrigado, Brutinha, que muito triste, né? Eu vou querer uma outra, mas era um mais fértil, com o outro... No nosso Natal, por isso que a gente, né? Socorro mal, ficou ruim, mas a gente ficou muito, muito animado... Por isso a gente não foi pra processar, porque a gente passou tudo, porque não acabou... Esse ano a gente desistiu, passou mais tarde, desculpa, não sei de casa mesmo... E ficou ruim, eu não perdi, eu não sei de casa... Muito horrível, horrível, horrível... Mas, é que eu vou me seguir fazendo, com o outro ano, Scarlett, que é muito... Mas, é assim, eu vou nos ver, porque, estamos nos comprometidos... Por isso, eu acho que isso... Muito obrigado, por ter, por ter, por ter, por ter, por ter... Com o outro ano, treze... Se a gente tá o muito bem ou a gente vai ver, Obrigado, com o nosso curso, tal, no meu Môsibu... E fazer a seia, nessa hora, isso te vará de, não sei de ser... Não sei de ter, por ter, por ter... Vai ser loucura! E aí tem o meu segredo de pê-pê-pê-pê A minha glória Tiramos os copos de pôs com o brancos Que tem de última hora Atrás eu estou fechando Atrás eu estou fechando Eu estou fechando E eu lhe lago, eu vou recorrer Tudo e tal Vem aqui, adios, todo dia Eu vou ter que te descer E eu vou ter que te brusca Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar E eu vou ter que te mostrar 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 E aí foi aquela agonia E aí foi a primeira, né? A primeira vai ficar doente A primeira vai ficar doente Gente, como eu disse Eu senti naquela molestia tudo Mas eu não peguei no tempo E fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz Todos os pratos, não sei o que é a minha vida Tá variada É porque a briga tava variada Então eu não podia achar nada E o esquema de febre da super reverência Corre, corre, corre Todas essas comidas pra fazer tudo Preparar tudo Mas graças a Deus O resto conseguia me ajudar também Fazer alguma coisa Graças a Deus Quando foi a espada da terra Eu tava tão pronta Aí eu decorei e coloquei uma Essa luzinha daqui ó Pra ficar no primeiro Porque a gente nem a Harvard tinha mandado Aí a gente pegou depois E a gente pegou primeiro Que nós temos que ir muito adotar E eu não queria esperar Lindo Então o único que eu aconselho E eu, eu, esse mundo ficou muito linda Ai eu sou o público E eu te roubo que eu aqui E aí começou рывando a minha arrela E o arrela E a minha arrela E feito de tudo Ai, tem outros E tem outros E tem outros E tem outros E com outros E a gente com os E a gente com outro E a gente com outro E a gente com outro Vou deixar a sua presa, e eu vou colocar o corpo, porque é só a minha boca. É só a minha boca, é só a minha. É só a minha. É só a minha. É só a minha boca, é só a minha boca, é só a minha boca. É só a minha boca, eu só vou lembrar disso, vocês quem eu vou postar, eoofm não, porque é devido a uma verdade honestidade doerness, Ahn, o lime é desceu, e a minha vida, a minha vida, é que não tem creio, a minha vida, é um dedivinho, ahn, é tipo, um образzinho aqui, tem canINK, um emprego, é abiertinho. Abiertinho pequeno namico século, eu errei a via, e eu a gero guelto entra em um brazo na parce個人ante, Foi muito, muito, muito legal, a gente continuou muito obstinando a onda de 8 horas da manhã E a gente desistiu Nossa! A gente também tava bem, graças a Deus, meu Deus é muito obrigado E aí a mesma coisa, foi no ano 9, no ano 9 A gente tava com um médico, fez exames, fez todos os exames e tudo E aí a gente resolveu umas horas de passar em casa, também tava chovendo muito A gente tava chovendo, mas esse aqui tá chovendo muito, 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 muito E agora eu vou perguntar a semana 13, mas foi a mesma coisa, a gente fez a ceia, depois a ceia a gente brincou Fez um amigo, um amigo que sabe que ele matasse, mas ele matou, mas ele matou, mas ele matou A gente vai te acusar e eu tenho um problema, por exemplo, com o Céu, ele matou, mas ele matou Então não tinha não ficar desanimado, porque a gente vai ficar desanimado Porque a gente vai ficar pra aprender, né, pra gente não tá Então vamos desanimar, porque a gente vai ficar muito legal, porque eu queria ter esse avô de ele E aí vai fazer isso, é muito, 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 muito Eu é rei de aquele que Deus Aí eu vou fazer isso que rea Eu vou fazer peluces, pensando que tem ambos, ele é um músico muito potente Ele é um músico muito potente, ele é um músico muito potente Ele é um músico muito potente, ele é um músico muito potente Eu vou colocar o olho, porque é que eu vou colocar o olho. Ok, isso é só o olho. O olho. O olho. O olho. O olho. Tá doin bolets주quis Sobel. Eles estão com seus recebidos. Estava com este fundo. Estava com a designers Portugal. Estava com elevidoso. Estava me mostrar. Destinada a ferida do seu trabalho. Tava me mostrar. Estava esperandoaki. Você está te preocupando. muito bem né, mas que eu vou nos cantar né, mas agora eu tenho que vergonha não eu só não me entendo, mas eu quero vermos umas 5 de conto amanhã e porque temos que ver assim, nós temos que vergonha, eu tenho que vergonha é mesmo assim, nós temos que vergonha de São Madrid mas eu tenho que vergonha de mim, eu tenho que vergonha de mim, eu tenho que vergonha de mim e você que não me diga nada eu vou te vergonha de mim, eu vou te vergonha de mim mas que entrepreneur das 10, se compre quando é super alto e eu tenho 1, 2 fliparium de mim, eu vou te vergonha, eu não sei lá que eu vou te vergonha de mim eu vou te comentar no erro", eu vou te comprar eu vou te mostrar aqui mesmo te for com algo que você vai me sentir Essa é a segunda meta. A esta é uma mechaca northwest Orthodox香 Obrigado Antigo!!! A Por que está em Casa comjestante e é para eles não perguntar Aí você tem como se fez A gente não olha mais A gente não olha mais Mano E essa vaude eu vou ter que de novo e eu vou nos comprar pois eu vou te entender Ai eu vou nos comprar não comprar nem eu vou te fazer a tua empresa e eu vou te explicar e eu vou te explicar e você vai fazer uma tessita ai eu vou te explicar e eu vou te dar te contar mas vamos eu vou te fazer Eu prefiro que você vai aprender a aprender um bode e a escolha de fazer a minha vida Eu vou te fazer Ele é só um escopo, escopo, não posso esquecer a minha beleza Não sei desse, não tenho sentido Ele é um escândalo, ele não é um porco de um escândalo Não, porco de um escândalo, eu sou um prédio E eu vou te fazer a minha vida, eu sou um prédio Ele é um porco de um escândalo O que é isso que eu quero fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu moro de que eu me escandarei, mas agora eu tenho que ver! Eu só tô pedindo um dia a ouvir, mas eu não sou uma mascota de conta banhada e por que tempo eu vi assim? Eu já vi muito tempo, eu até tenho um lugar Aí mesmo assim, eu não fiz muito tempo, eu não fiz muito tempo em três, eu moro de que eu estou sendo uma pessoa dividida eu moro de que eu estou no meu dinheiro e você não mora de que nada O que eu não sei, vamos conversar no seu computador A mais de vontade, mas não precisa se quedar Porque é um bono por isso você tem que ser feito e quero colocar um garoto para ter um monstro de terceiro para as tryem e que é um monstro, você é muito bom primeiro, muito obrigado e a pergunta que eu vou jogar agora eu estou com dentro dentro de uma ocara eu quero colocar essa eu gosto muito mais prazer vamos lá, vou colocar a boca eu vou ficar doceiro aqui eu cheers porque eu gosto de SON possiamo全azar e se une peどleja e se fosse une pecore e se une pejor compre eu sorslay e a morte eu vou nascitar ectoral de-se que é o seu negócio ... 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 Mas vamos, quanto acontece Eu queria fazer para o Bernardo Eu queria fazer para ele Eu queria fazer para ele Eles só Eles são prescambios Por isso que eles são prescambios Não sei a ideia Não sei a ideia Eles não são prescambios Não, porque os deputados São prescambios Eu queria ser prescambios Eles são prescambios Eles estão prescambios Também os deputados Eles vão viajar E depois olha Tudo Nós estamos agredindo Eu consegui ser prescambios E ainda tenho que ser prescambios , eu vou ser prescambios 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 ちょっと motoccrit, é seu negócio aqui Junior 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 Terceira Terceira Tô muito, 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 muito triste, né? Mas eu não vou enxergar o Natal, mas eu já tô muito, muito feliz, né? Tô querendo uma outra, mas era uma mais ótima. do outro e do nosso Natal por isso que a gente nasceu mal com ruim mas a gente ficou com tudo que tudo foi animado e a gente não foi pra você falar que a gente passa tudo tudo que tudo foi no lugar esse ano a gente desistiu passou muito tarde desculpa por isso que é o mesmo e ficou um rio que é o mesmo sim, desviado muito horrível, muito horrível mas com o mesmo assim a gente tá com o mesmo assim muito obrigado muito obrigado muito obrigado com umas coisas tão mas eu vou te fazer assim eu vou te fazer assim eu vou te fazer assim foi de loucura a gente fica meio secreto até lá até não tiramos os nomes depois eu posso comprar as coisas até na última hora as lojas estão fechando as lojas estão fechando as lojas estão fechando e aqui é blanco e cobram tudo então vai aqui e aqui eu vou te fazer assim com o meu ser 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 Eu vou abrir o olho, porque é muito bom. Eu vou abrir o olho. Ok, eu sou o olho. Sou o olho. Sou o olho. Sou o olho. Tico. 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 Eu estou aqui, mas eu estou aqui. A gente vou te comentar que esse é o melhor. O theo, o theo, o theo. O theo, o theo, o theo, o theo. O theo, o theo. O theo, o theo. E aí, por exemplo, o theo. O theo. O theo. O theo. E aí, foi aquela agonia, o trem. Mas eu não era gosto. Estava bom, mas eu conheci. Com pesona E eu, minha delineada também Que eu fui a primeira, né A primeira pra ficar doente Pra conversar enquanto eu vou ficar doente Gente, o que acontece, eu sinto que naquela moleza é tudo Mas eu com a mãe que eu tô bonita Certo? 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 Fiquei com o pítalas, todos os pratos Não sei porque a briga tá variada É porque a briga tá variada Então, eu já tava nada E esse tema de febre do subterre Corre, corre, corre Ficou com todas essas comidas pra vocês Terem preparado tudo Mas graças a Deus, o resto conseguiu me ajudar também E fazer alguma coisa aí Graças a Deus, quando foi a chuva do subterre Graças a Deus, quando foi a chuva do subterre Já tava tudo pronto Aí eu decorei, coloquei muitas luizinhas Aqui, ó Pra ficar no primeiro do Porque a gente nem a Harvard tinha mandado Aí, aí a gente pegou depois O subterre do subterre E o subterre do subterre E aí, ó 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 Eu to... E aí, ó É! E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó e o médico fez esse sangue, fez tosse, sangue e tudo aí ele resolveu se orar, não se passar em casa também estava chovendo muito gente, vocês estão chovendo mas este aqui está chovendo muito, 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 muito e a gente vai precisar as outras coisas mas foi a mesma coisa, a gente fez a ceia, depois eu fiz a ceia a gente brincou, fez um amigo, um nome que sabe que ele matou, mas um pato, o didn't matou meu pato, meu pato, meu pato meu Deus, meu Deus, esse amor descalado o que eu fiz com a boca? Então a gente ficar desanimando , a vida é por exemplo pra me bater né, pra gente tentar então, eu vou desanimar porque o jeito de voltar é muito delirar um pouco legal pra todos os seus compradores que eu poderia ser a você poderia eu poderia encalhar quem vai fazer isso que é muito, muito, muito eu poderia ter eu Geddy oi, que Deus ai eu faço missão eu faço o processo Sol 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 제 soninho 제 soninho 제 soninho de activists de coisas de feedback de feedback de feedback detrás do sentido Fim, 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 fim Fim, 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 fim e aí aqui você nãoprotegura por um pouquinho de burlina, você conhece como portavia mas chegou uma oddura de substância você conhece como belo puder você tem crescimento de substância, então é super atento né e não tem ruim o mundo ahtim, eu espero que você não tiver novas emotional eu voupasso sobre isso aqui vamos ficar sofrendo aqui e o de 30 aqui estamos rapidamente a hora que eu vou surpreender, à volta eu quero tudo um bom nascimento eu não vou ficar pronto mais obrigado alguma coisa é alguma coisa que eu não tenho não, eu não vou sentir essa coisa eu quero ficar muito assim e eu vou ficar muito mais macia eu vou ficar muito preocupado porque eu quero não ter deus eu vou ficar sobretudo e tu tá num dia porra minha senhora eu vou ficar com a barra pra minha senhora eu vou ficar com a barra eu vou ficar com a barra eu vou ficar muito mais macia e a sua primeira bota é pra você ter a nemha e eu vou descontar comprar.. por isso que você pode comprar.. eu vou descontar comprar.. eu vou descontar.. mas não vou descontar.. eu vou descontar.. eu vou descontar.. então eu vou descontar.. Apenas vamos com a tanda Eu preciso para fazer para o Bernardo Apenas como eu vou para a gantar Eles são Eles começaram a tomar as gantar Mas existem Não tem certeza Eles cantaram Ele não é porque eu sou pescada Não, porque eu sou pescada Eu sou pescada Eu preciso com a tanda Eu preciso com a tanda Eu preciso com o nosso corpo eu vou dar cair no fundo ae Vamos agora por exemplo Eu vou deixar os braços Eu vou nos colocar o que é que era pouco assim Ok, isso é muito importante Isso é o o nejo Isso é o nejo Isso é o nejo Isso é o nejo Está quinto Está quinto Está quinto Muito, 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 muito triste, né? Natal, menina, festa, tudo muito, 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 muito. Uma experimentação um pouco obrigada por te, que é muito triste, né? Pra não querer uma outra, mas era uma, mais ótima. O que aconteceu sobre a situação? Não, isso que a gente nasce com um álcool ruim, mas a gente pegou o corpo também pra animar, por isso a gente não foi pra vocês, a Abre que a gente passa tudo dentro do seu lugar Isso ano a gente resistiu, eu não passei a faculdade, desculpa, isso aí, casa mesmo E ficou um rio no prêmio, eu não sei, o que o senhor se despeia, são muito horrível, muito horrível, mas você ficou triste, eu não com as minhas minhas missais, eu não quero ligar pra você, Comprar as coisas, por isso eu quero muito obrigado por ter vindo para as companhias, Teresa E se eu for muito bem, eu quero muito obrigado por comprar as coisas e tal Mas eu vou te fazer a zé nessa hora, se eu for de trate, se eu for de trate, se eu for de trate Se eu for de trate, se eu for de trate, se eu for de trate, se eu for de trate Foi de loucura A gente sabe que o segredo é o meu dia, o ladrão Tiramos os nomes depois, vamos comprar as coisas e tomamos aqui dentro de uma hora As lojas tudo fechando As lojas tudo fechando, tudo fechando E aqui, lá Game9he Christo Patreon do dele, dó Que a sua filha está teնa e onde eu quero ser E é mais como uma coisa que ficamos de trate E acho o que.... E ela foi como senão, sempre nos sacou A gente, temietnamiza Aí eu vou colocar o efeito E aí E eu, que nem ele tava bem bem, que eu fui a primeira, né, a primeira pra ficar doente e quando eu ia começar enquanto eu tô com muita, né, gente, eu senti, naquela moleza é tudo mas eu, como a mãe que eu tô com o dedo, certo? Porque eu fiquei com o pinto, eu vi tudo, os piados noci, o que a birra tava riada A birra, porque eu tô riada aí, então eu já tava lá, tem uma defeito, só que tem ali, a ver desse, ó Corre, 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 com férias, eu tenho essas comidas para fazer aqui, tu prepara tudo Mas graças a Deus o resto conseguiu me ajudar também, ele fez alguma coisa, eu fazendo um roda aí que eu peguei pra três plantar e eu cheguei por aqui no botão atrás. E graças a Deus quando foi a cheguei por aqui no botão atrás, já tava tudo pronto. Aí eu decorei, coloquei muitas luzinhas aqui, ó, no botão pra trás, pra ficar no primeiro ano, porque a gente nem a Harvard tinha mandado, era muito feliz. Aí a gente pegou depois, eu peguei por aqui no botão atrás, no botão atrás, no botão atrás, era uma pauta, era muito linda. Aí eu peguei onun os cobram de nosso corpo, então eu pegou aqui e aí começou a me cuidar do outro lado. Aí eu vou começar a comer com o pauta, aí eu vou começar a comer, porque eu vou começar a comer com o pauta, aí eu vou começar a comer com o pauta. Então eu vou começar a comer com o pauta. Aí eu vou começar a comer com as coisas que elas ficam por aqui. Soninho. Soninho. E a minha... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Ele só... Não sei como se quer puxar... Não sei como se quer... Não sei como se arrumou, desceu... E a gente faz o secreto... A gente fez isso... A gente fez isso... Eu fui pra caramba... A Bia... A Bia... A Bia... A Bia... A Bia... Foi exatamente assim... E foi muito, muito, muito legal... A gente contiu muito sobre a internação... A gente foi durante o sol esta manhã... E aí, eu sou muito... A Bia tava doceando muito e a gente desistiu... Nossa... A gente tava bem... Graças a Deus... E aí, a mesma coisa... Foi no ano 9... A gente foi pro médico... Esse exame... E aí, a gente resolveu umas horas... Passar em casa... Também tava chovendo muito... Tá chovendo... Muito, 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 muito... E agora... A gente fez a ceia... Depois, a gente fez a ceia... Depois, a gente brigou... Fez um amigo... Um amigo... Bati fazộ Stockholm... Mas o que ficou pedindo que, D 20 anos que, Tinha uma provação realmente.. Não pode ter aquele tipo deDP... Não precisa Buenos Aires...? Que a gente fez nesse dentroku. Não precisa... E aí, de novo a gente fica desanimada... Não precisa... essengar o meu emprego deabadir né... Poder até jogar o bebê... A partir de o meuителей, Vamos tentar desanimar o meu emprego... Vamos ter E, a única dramatically com o br Ada... Des cookie foi wouldn't you say... E o Smartけて... E vai fazer oriente... Vamos ter isso aqui... E esse é muito, você está fér%. É... E o... Hey, cheerios, Ai, tem que ser rascado. Ok, então vou conferir o seu rascado. Isso é um pouco que você quer. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou ver os rascados. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou você. E aí Música né? por uma vez, por uma vez... aqui você não vai querer por uma vez, né? você precisa fazer a sua computadora mas é umaggota, tipo né? de uma daca, de uma daca você precisa fazer a sua pittura você precisa fazer a sua pittura e é um 2 daca, por um 2 a galera distante isso é claro que você não tem uma daca de tv tá legal porque o outro tem que ser e não precisa do normal Um, o que está aí, o que está aqui? É o que quer que você fique? Ainda não... Você está muito bom para o erro. Boa noite que te... Eu tenho um cara de olho. Tu não é um grupo de jobs em um dos negócios. Eu tenho um grupo de pessoas. Eu vou ficar muito mais fácil. Eu vou ficar muito preocupado com a minha casa. Eu vou ficar muito preocupada com tudo. Eu sou progredir de Zani. Oi e ai o que você vai verhas? Muito lhe de você, muito legal Eu sei pra eu poder ver se eu tentei E eu vou pegar os frutos de comprar Porque eu pergunto até E eu vou chegar para você comprar Porque eu vou chegar dentro de você E você pode agradecer Eu vou chegar eu vou chegar E eu vou chegar com a publicação Que eu vou chegar Mas não, é porque eu vou estar com a publicação Aí eu vou chegar Não, é porque eu vou chegar E eu vou fazer uma publicação Aí não, tá Vou chegar com a publicação Eu vou chegar E eu vou chegar Eu vou ouvir a música... Eu vou ouvir a música... Eu vou ouvir a música, eu vou ouvir... Eu vou ouvir a música... Nós vamos ouvir a música e nosso... Vamos começar por aqui, gente. Deixa eu ver o braço. Deixa eu ver o meu corpo. Que eu sei que não vou conseguir. Ok, isso. Soninho. 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 Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Vou começar a separar com o meu corpo e ouvir o meu corpo. Eu não tô aqui. Vai dar uma coisa pra eu fazer uma coisa que vai acontecer antes. Eu sou eu. Eu não tô aqui com o meu coração. Eu lembro que eu olho. Eu não tô aqui com o meu coração. Eu tentei o meu coração. Eu acho que não borraram. Eu tô aqui com o meu coração. Eu venho com a minha pessoa. Eu não morrando. Muito febre. E aí foi aquela agonia. Eu acordo com o suor do medo. Mesmo assim anotamos a gosto. Eu tava morrendo com esse, com pesona E eu, quem tem que tá fazendo empenho, eu fui a primeira, né, a primeira pra ficar doente A gente vai conversar enquanto eu tô fazendo empenho Gente, o que acontece, eu senti naquela moleza e tudo Mas eu com a mãe até que eu tô doida, esse outro tempo eu tô doida Fiquei muito com o pente, eu fiz todos os pratos, não sei, porque a briga tá variada É porque a briga tá variada, então ela não podia já dar nada Tem um esquema de febre, do subterre, é esse, ó, corre, corre, corre Fazer todas essas comidas pra fazer tudo, preparar tudo Mas graças a Deus, o resto vão vir me ajudar também, ele vai fazer alguma coisa aí Eu não vou sair em casa, também tava chovendo muito de vocês Tá chovendo, mas esse aqui tá chovendo muito, 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 muito E agora, por exemplo, eu vou perguntar, às vezes, foi a mesma coisa A gente fez a ceia, depois a ceia, a gente brincou, fez o meu amigo Que eu tenho um nome que você acha que eu estou batarka, com certeza então a gente fica desanimando a gente fica desanimando eu vou fazer uma bruna e vou tirar um pouco legal porque esse é o som dele eu tô pegando um sec eu vou retirar Porque eu não sei seca É o que não sei seca Mas você sabe que tá na descrição E eu vou se ver e vamos Eu vou ver E eu vou se ver Eu vou ver Porque tá na descrição E aí Eu vou ver E aí Soninho Soninho Do aqui Do aqui Do aqui Do aqui O que vocês são? Desentary Um Ichigo 중... Eu amo Vou te ouvir Não estou me lembrando Por que? Porque o nome Eu vou te escolher Antes de ouvir Eu não estou dizendo muito mais o mesmo, mas umas 5 de minhas manhã E por que temos que ir assim? Porque eu vou te sentar, e eu vou te sentar E mesmo assim, eu vou te sentar Eu vou te sentar, e eu vou te sentar Eu vou te sentar para você que eu não volto E você que não me diga Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, mas eu vou te sentar, ah, 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 ah Ah, 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 ah Sim, outra. Vou preferir Brother It squared. Não, não. лично, não. Não, não. Obrigado eigenário. Eu tenho um problema moreт siitä. em poder fazer coisas assim só não vou comprar um barco pra ficar ela off ai, eu vou sair do produto bastante pensando o que eu ai, só vou dizer olha só olha só não vou viver e esse eu vou fazer o produto bastante e eu vou deixar vocês comprar e isso eu vou fazer ai vou deixar vocês procurando Easter Eu não acho que é só o produto ts. Eu sou o meu dia mas nós termos muito que você pode dizer é você que você vai escrever e você vai fazer uma coisa linda e aí não você vai conseguir ver o não você vai conseguir ver o não mas é só um psicótico e você pode conseguir ver nada e você vai conseguir ver o não é isso você vê não é isso é isso então eu tenho certeza que eu tenho um pouco de esconderijo porque eu estou pescada, não, porque eu estou pescada eu estava surpreendendo e eu pedi as amigas, com a sua frente eu estou pescada, eu estava pescada eu estou pescada, não vou pescada eu estou pescada então é isso meus amores espero demais que vocês tenham gostado e já tenham mimido se não me miram, volta para o início coloca de novo e beita e relaxa Tá bom, então é isso Mais uma vez, ó Beijocas e logo, logo A bola tá de volta Tchau